Então, esse treino de estar sempre se perguntando, estar treinando, num momento em que a gente viver alguma circunstância de estranhamento, a gente vai ter calma para lidar com ela a partir dessas perguntas. Calma. Isso que eu estou vivendo é uma experiência interna minha? Isso é uma experiência que eu estou captando do campo? Eu estou captando da onde? Da onde vem isso? Me pertence mesmo? Então, ontem ainda eu toquei tambor para uma moça e ela não tinha muita consciência da habilidade que ela tem com esses trajetos da morte. São habilidades, talentos, mediúnicos, dons. Que, aliás, é uma grande, grande, grande honra quem tem esse tipo de dom. Mas, é difícil isso, Ilene. Mas, ela, por exemplo, não tinha consciência da quantidade de seres mortos e gunguns que acompanhavam ela, que estavam nas costas dela. Isso é bastante comum que a pessoa esteja passando uma dificuldade e venha tentar resolver. E é uma coisa, assim, de parar e falar assim, Ué, se eu tenho essa habilidade, pode ser que tenha espíritos de pessoas que estão mortas, de seres que morreram e que estão buscando o meu apoio para seguir caminho, né? Se eu não tenho consciência de quem eu sou e dos talentos que eu tenho e das habilidades naturais que eu tenho, que é natural, a gente nasceu com esse tipo de habilidade. Pode ser que eu fico confusa, eu sinto um calafrio. No caso dessa moça de ontem, ela somatiza, ela vomita, ela tem diarreia, entra para o corpo físico. E, no final, é uma demanda que é do extrafísico.